Inclusive aqui quem fala é o Davi E hoje não vai ser um vídeo De eu tipo Mostrando essas coisas assim Porque eu acabei de mostrar um vídeo de jogo Ficou bem legal Se você quiser É só passar lá no meu programa que vai estar lá ok Então galera Eu vim aqui pra falar pra vocês Que minhas férias terminaram Sim, minhas férias terminaram E Porque eu não tinha sensório Eu tava de férias, por isso que eu tava sem gravar vídeo Só que agora eu tô gravando vídeo Com muito mais qualidade, né Mas aí viram que eu já gravei um vídeo de jogo No meu canal Quem não viu vai lá ver, tá bem legal Então galera, eu tô fazendo isso porque Tá sendo muito difícil ganhar inscritos aqui no meu canal Porque eu tô com muito pouco inscrito Galera, eu quero que vocês me ajudem a ganhar Muito inscrito, porque eu vou ficar muito feliz Você não sai da felicidade Que vocês dão por mim Se eu ganhar inscrito Só que galera Minhas férias, eu precisava Jantinha pra me pensar Que vídeo eu ia gravar Porque Eu tinha acabado de instalar o gravador Não sei se vocês viram Mas o vídeo ficou Um pouquinho bom Porque eu fiz isso Pra me ganhar mais inscritos Porque eu tô com muito pouco inscrito da live Peraí galera, tem um cachorro aqui Sabe aqui Então galera Esse vídeo eu ficando por aqui Foi bem curto, eu sei Então Eu postei um vídeo antes Antes de eu falar isso Então Valeu Fui Fui Fui